Música Tá, isso que caramba Aqui bate vento, a neve vira gelo Ele faz barulho, que chato Olha o pedrão de gelo aqui Olha que legal O que que vira Um negócio que vai teplar Com muita neve Aqui eu to Aqui eu to descendo Olha lá Vamos levar depois Música Vou segurar o suco Descer mais um pouquinho Música 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 Olha a galera Olha como é que bate muito o vento Horrível Quebra pura Até o tanto que o meu destino Onde que era a cambada? Vamos tentar ir a milhão É bem topé Não sei pra lá Não precisa nem usar isso Vou encabeçar aqui no vento Eu tô vendo que eu vou sair com essa câmera na mão Ah, cansei Vamos lá Descer aqui Filma nos esquis